olha aí ó resenha boa é assim ó tem que ter petisco a gente bebe para comer e come para beber também ó é esquina é salgadinho é salaminho é limão espremido já rolou até uma azeitona por aqui que só tem história dela ó e tá aquele cervejinha tem até pé de alface aqui que a gente tá plantando para comer agora também olha salgadinho salaminho com queijinho aqui ó uma delícia vamos que vamos aceitam aceitam cola aí se ligam aí pessoal e galera se esqueçam não se esqueçam de escrever nosso canal aí seguir a gente curtir compartilhar daquela moralzinha para gente vocês que gostam de resenhas aí ó em casa com a família bom demais olha só esse salgadinho aqui é uma delícia eu gosto demais dele ó esse aqui ó o barulhinho ó um bem crocante e sabão é que eu mais gosto um salaminho aqui também ó bom demais e vamos que vamos vamos que vamos e aí e aí